Neste momento, em toda a casa, temos wireless e vocês podem... Já avançámos mais um bocadinho a magia. Estamos aqui com um problema grave. Isto está tudo cheio. Agora porque é que está tudo cheio é que eu não percebo. Não percebo mesmo. Será que as coisas não estão a vir para aqui? Estão a vir para aqui? Oh, raios. Ah, ok. Já percebi, já percebi, já percebi. Pessoal, já percebi. É outros materiais que estão a vir aos montes. Eia, temos tanta mármore. Olhem lá. Aquiles de mármore. Pronto, é este, este e este e este. Estes quatro. Mais a mármore. Mais a gravilha. Mais este. Portanto, isto está a vir em tanta quantidade. Está-nos a encher a memória. Portanto, o que vamos fazer é o que fizemos no outro. Vamos fazer um Void Upgrade. Ora, está aqui. Ui, não há... Não há Obsidian. Como é que não há Obsidian? Como é que não há Obsidian? Estar a pôr um a um é uma ganda chatice. Vou guardar aqui as coisas mágicas. Ah, não, 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 não. Já fiz bocaria. Eu engano na mala. Ora... O que é que temos aqui do Tomcraft? Tomcraft não devia era este. E eu... Não, o livro está aqui. Ok. Então foi só aquilo. É para aqui que eu quero. Estava-vos a dizer e estar a pôr um a um é uma ganda chatice. E a minha dúvida, a minha curiosidade é, será que nós conseguimos... Ah... Onde é que está? Está aqui. Conseguimos meter uma coisa inteira lá para dentro. Portanto, se formos a este, nem insert nem coisa. Aqui é só insert. E aqui é só extrair e está sempre ligado. E aaaaah! Ui, acho que o Minecraft vai crachar. Ou parou? Não, parou só. Ok, estão a ver a cena. Muito fixe. Isto é mesmo muito fixe. Portanto, eu posso agarrar aqui no outro. E vou pôr estes aqui. Tal. E... Pimba lá para dentro. Agora, água... Não sei se dá. Mas talvez dê com o Ender Voar. Vamos lá tentar fazer outro. Ah, não tenho o quê? O que é que eu não tenho? Não tenho Fusia de Quartz. Raios. Falta sempre qualquer coisa. Ora, Quartz. Ok, faz-me lá a Fusia de Quartz, por favor. Porque... Se não, isto é uma grande chatice. E este eu vou tirar daqui. E quero pô-lo aqui. Para sair automaticamente o... E temos aqui mercúrio líquido. Seis buckets. É. É para destruir. Portanto, já lá estão quantos de... Ainda temos aqui mais. Não, mas primeiro vou tratar da água. Já temos quantos? 32 de lava. E... Ender Voar. Já dá? Já dá? Não. Fogo. Então... É isto que é tão lento. Eu tenho mesmo de melhorar... É lento e está lento a ir embora. Ou passa-se aqui alguma coisa. Não. Está tudo ligado. Está a push. Está certo. Ah, claro! Opa! Que burro! Que burro! Então isto está tudo cheio. Está tudo cheio. Não sai de lá de dentro. Não entra lá mais nada. Vamos começar a guardar aqui algumas coisas. Ora, vamos fazer ali em cima. Esta. 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 E... Pode ser a gravilha. Ok. Estes quatro vão para ali. Queremos upgrades de esmeralda. Onde é que eles estão? Estão aqui. Estão? Isto também não puxa? Ah, porque ele não consegue meter este lá dentro. Já. Isto está tudo tão entupido. Que... Está complicado. Ok. Dois chegam para já. Por ali. E vamos tentar tirar... Ora... Este todo. Ia mandar para ali. Oh! Caraças. Este tem de ser diferente. Ya. Está aí para ali. E isto já vai libertar um bocadinho de espaço do... Aqui. Que grande treta isto. Grande, grande treta que isto foi. Eu vou fazer aqui uma coisa... Ya. Eu vou fazer aqui uma coisa. Já vão ver. Export. Vamos fazer um exporter. E agora vamos fazer... Não, não precisamos. Temos aqui um excesso de diamante. Eu vou pôr aqui. E vou pôr o exporter a apontar para ali. E agora o exporter. Vamos tirar um destes. Um destes. Um de gravilha. Limestone. O que falta? Falta este vermelho. Deixa eu ver aqui. Aqui não estão tantos. Granito, gravilha. Ok. Então o que falta ali é limestone. Ah e falta... Ah que caraças. E falta também o... Como é que se chama? Marble. É isto. Portanto. Lime. Portanto. E agora aqui no exporter. Vamos pôr estes. E basicamente. O que isto vai fazer. É vai exportar para este chest. Tudo o que ele consegue daqueles produtos. Daqueles blocos. E nós vamos já pôr aqui. Marble. E vamos tirar daqui. Para não ir fazer outro. Oh se calhar vamos fazer outro. Stack. Upgrade. Senão aquilo vai demorar uma eternidade. Vamos precisar. Não sei se vamos ter material. Quatro. Temos. Olá batata. Estás aos saltos? Quatro. E agora um destes. Já conseguimos. Fiz. E agora isto vai encher rapidinho. E isto vai nos aliviar aqui. Estão a ver. Esta brincadeira. Agora. Void. Precisamos do... Ah ok. Precisamos do Void. Não. Precisamos do Endervoir. Endervoir. Não sei se estou a desisto. Precisamos de um caldeirão. Ok. Vamos lá ver se isto dá. A gente meter isto aqui. Só que isto depois se calhar não vai parar. Temos de parar à mão. Pimba. E ele vai estar a meter água lá para dentro. Certo? Portanto o melhor é meter primeiro a água e depois a lava. Para acertar isto. Acho que isto não vai acertar muito. Mas... Mas pronto. Pelo menos... Ora. Este tem 20. Este já tem 26. Há na altura de parar isto. Vamos pôr isto aqui no cantinho. E agora vamos ter de meter mais lava. Portanto eu vou deixá-lo acabar e entretanto vou já pôr a cuspir isto com... Ah ah. Falta areia. Falta areia. Vou pôr ali no relógio. Pimba. Está feito. Automatizado. Agora tenho só de acertar a lava. Preciso de mais 10. Mais 10. Mais 10. Que tenho aqui. Veja. Portanto é isto basicamente. Dá 16. Não é grave. Depois meto mais uns baldes à mão. E está feito. Olha que fixe. Portanto agora vai acabar a água. Agora há 3 de lava. Eu preciso de mais 3 de água. E está feito. Depois é só tirar de lá aqueles excessos. E está feito. Entretanto vamos tirar isto daqui. E depois vou preparar é uma mega sessão de... Vou trazer montes de tanques de lava. E vou fazer uma mega sessão disto. Que é para fazer logo tanto obsidian que nunca mais me chatei com obsidian. Ok. Ainda tem 40 blocos. Portanto vai sair obsidian aí aos quilos. Agora uma coisa que se calhar está na altura de fazermos. É para não andarmos sempre a correr aqui para trás e para a frente. É um wireless crafting. Agora vamos lá tentar fazer isto. Portanto precisamos de uma coisa destas. A Ender Pearl já temos. Aqui vamos precisar de uma crafting station. Esta está. E agora esta. Ok. Temos isto. Agora precisamos de uma antena. Que é isto. E eu acho que não precisamos de mais nada. A antena tem de terem atenção que não pode estar em cima de um cabo. Não pode estar em cima de um dos aparelhos. Portanto põe ali a antena. Isto para já só dá 16 blocos de distância. Depois pode-se aumentar. Mas eu não quero aumentar muito por causa do que ela gasta de energia. E aqui é fazer shift de botão direito. Ou botão direito. Só. Ele se calhar já fez. Aqui no controller. E isto precisa de energia. Portanto tem de ser carregado. Vamos aqui ao nosso carregador. Isto não leva muita. Como vêem ela carrega super rápido. Isto não leva muita energia. E agora com isto. Iááá. Estão a ver. Agora podemos estar aqui. E temos acesso. Não só as nossas coisas. Mas a fazer crafting também. Agora vamos ver se isto chega aqui a este sítio. Não. Mas podemos fazer outra coisa. É onde é que isto chega. Vamos lá ver se isto chega até a porta. Iáá. Então podemos fazer outra antena. Porquê que ele não está. Antena. Iá. O que é que me falta. Falta um machine casing. Sem problema. E falta um destes. Ui. Este temos de fazer. Ora. Deixem-me configurar isto. Eu esqueço-me sempre nestas coisas novas. Era o que é processador. De diamante. Vou fazer aqui um monte deles. E. Depois agora temos de cozer-los. Mas só precisamos de um. Portanto. Deixamos um cozer. E vamos logo fazer o nosso crafting. E vem ele. E vem ele. E vá. Portanto. Estamos a fazer o wireless antena. E agora precisamos de um cable. Um cable. E o que é que vamos fazer. Para ter a casa toda. Vamos pôr aqui. Preciso aqui de qualquer coisa para me pôr em cima. Portanto. Um cabo. E uma antena. Em princípio. Agora aqui já dá. Olha que espetáculo. Portanto. Neste momento. Em toda a casa. Temos wireless. E. Vocês podem. Ou ir pondo antenas. Ou então. Por range upgrades. Mas. Eu acho que eles são. São caros em energia. E também caros em. Ou seja. Não são muito caros de fazer tirando as perlas. Mas. Aumentam muito o custo. De energético. Desta brincadeira. Portanto. E neste momento. Energia. É. Um problema ainda. Portanto. Eu não vou pôr. Faço assim. E assim. Só gastam 8 cada um. Entretanto. Vou aqui arrumar estas coisas. A nossa varinha. Ok. Vamos lá fazer então. 2 void upgrades. E. Fazer mais destes da esmeralda. Levar aquilo tudo ao máximo. Não sei se isto chega. Acho que não. Então. A ideia aqui é. Não. Não é isto. Não posso ter isto na mão. Vou pôr isto para ali. Portanto. Vamos fazer com o outro. Vamos meter aqui um void upgrade. E encher disto. Aqui a mesma coisa. Mas primeiro. Tenho. Ah. Um. Dois. Três. Quatro. Vamos lá ver. Ou melhor. Lá está a ver eu a ir. E não é preciso. Upgrade. Agora podemos construir. Onde quer que a gente esteja. O que vai faltar. Ah. Falta os coisinhos. Pronto. Já não falta. Ops. Ok. Está feito. Agora. O que é que queremos fazer. Vamos tirar daqui este chest. Ops. Temos ali as coisas definidas. E este deve estar cheio. Ou praticamente cheio. Vamos ver como é que isto está. Ainda há muito granito. E o resto já está aí. Vai ficar aqui. E vamos upgradear este chest. Para um diamond também. E vamos pôr aqui. Eu quero primeiro. Garantir que isto sai tudo daqui. Claro que vocês podem dizer. Ah. É pá. Porquê que não metes mais uma porrada de. De coisas no. No. Não é cá dentro para não. Não. De memória. Sim. Devemos fazer isso. Mas isso não invalida. Que a gente não faça uma gestão eficaz. Porque a memória não é infinita. Vai sempre haver uma altura. Onde. Vamos ficar sem memória. Portanto. Eu vou pôr areia a exportar. E entretanto. Posso começar a carregar os outros. Já que eu queria que isto acabasse. Está a exportar. Não está. Está. Eu vou esperar que pelo menos ele encha. Para estabilizar. Eu quero ver. Quando meter agora. A importar aqueles cofres. Garantir que ele não vai encher esta memória. Vai lá. Ok. Pronto. Então. Ele encheu. Não vai exportar mais nada. Aqui temos. 12.4. E vá com 9. 12.4. E 9. Agora. Se agarrarmos neste cofre. Será este? Sim. Cerramos neste. E metermos aqui. Neste importar. Vai começar a ir lá para dentro. Já. Ah. Mas este não tem o stack upgrade. Ah. Pois não. Coitado. Então. Vamos. Vamos fazer mais um stack upgrade. Ok. Eu acho que está a funcionar. Estou a ver. Bem. Ele está a importar muito devagarinho. Eu vou. Interessante levar este para lá. Para acelerar aqui o teste. Ele agora vai importar rápido. Vamos ver qual é o efeito aqui. Nenhum. Portanto. Está tudo aí para o sítio certo. Muito bom. Resolvemos o problema. Lá está. Este tipo de coisas. É irrelevante. Estar. Não faz sentido estar a guardar. Milhões e milhões e milhões que vamos apanhando. Portanto. Pôr nestas caixas. E. E pôr o void upgrade. Faz com que. Temos sempre um ganda stock. Para qualquer coisa que seja preciso. Mas. Nunca vamos estar a estragar. A memória aos quilos. Para ter isto. Portanto. É isto mesmo. Vamos lá.